Olá! Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos em nosso encontro com Jesus. Há muitos espíritos que passam na terra como estrelas cadentes, nos trazendo a luz do amor nos seus ensinamentos. O doutor Adolfo Bezer de Menezes é um desses espíritos nobres que mesmo após desencarnado não nos deixa em desamparo. Coordena várias falanges que trabalham nas questões da saúde. Hoje, eu convido você a convidar o doutor Bezerra de Menezes para iluminar o seu lar, a sua vida, os seus amores e todos os irmãos que estejam passando por problemas de saúde. Doutor Bezerra de Menezes, Nós, neste momento, nos colocamos sob sua égide de amor. Que o vosso amparo possa, sob a égide do Cristo, avançar iluminando todos os lares que neste momento nos acompanham. Todos os corações plenos de fé possam receber a vossa sagrada presença, a renovação de suas energias físicas e espirituais. Neste momento, nós pedimos que essas energias deste encontro sagrado com Jesus possam expandir-se para todos os irmãos que estejam sentindo dores físicas ou morais. Para todos aqueles que estejam com dificuldades de colocar o pão à mesa, todos os que estejam envolvidos em processos difíceis em seus relacionamentos. Ao doutor Bezerra de Menezes e, sobretudo, a Jesus, o governador do planeta, o modelo e guia da humanidade, nós recomendamos todos aqueles que, em uníssimo, mobilizados pela fé, estejam reunidos neste momento de amor. Que a paz de Jesus a todos ampare e que possamos nos sentir a cada dia mais e mais protegidos pelo seu amor. Cuide-se bem e seja feliz. Legenda Adriana Zanotto